Nós vamos falar sobre o tratamento de ozonioterapia. Você sabe como funciona, o que é, qual é o tipo de tratamento para a sua necessidade? A gente vai ver agora. Que tal reduzir aquela mancha que incomoda ou aquela gordura localizada? A ozonioterapia é uma opção pouco invasiva e a Aline, enfermeira especializada na área, explica o que é esse procedimento. A ozonioterapia é uma terapia bio-oxidativa que utiliza o oxigênio ativo como agente na gordurinha localizada, na estria, na celulite. Ele age desinflamando o corpo e apresentando o resultado rápido que as mulheres querem. Nos últimos anos, o ozônio tem ganhado cada vez mais espaço na medicina estética, inclusive para combater estrias, manchas na pele e também gorduras localizadas. A ozonioterapia não tem contraindicação e ela dificilmente tem alguma complicação. Então, dentro dos recursos medicinais, ela é uma menor complicação e nisso a gente consegue empregar ela em todos os tratamentos. O desinchar ou desinflamar é um dos benefícios mais procurados pelas mulheres, agindo de dentro para fora e assim traz outras consequências positivas. As mulheres acabam tendo benefícios a mais, como a redução de dores, às vezes dores de cabeça, dores no corpo e inflamações que impedem o corpo de emagrecer. Mas, apesar das mulheres serem maioria, os homens também estão em busca desse procedimento. Os homens procuram sim. Hoje, a procura masculina na estética, ela está bem grande. Os homens, eles estão procurando cada vez mais definição. Eles já sabem que eles podem definir sem muito esforço físico, às vezes, com a ajuda de procedimentos estéticos. A fisioterapeuta Karen conta que os resultados já aparecem na primeira sessão. A gente já consegue ver um resultado já imediato, de visual, porque também o paciente desincha e também a gente faz essa aferição. E a gente consegue constatar, na próxima sessão com a alivente, a gente a fere de novo e aquela redução, ela permanece. Os cuidados pós procedimentos são os mesmos, que devem ser feitos durante a rotina, como o uso de protetor solar, beber bastante água, alimentação saudável e assim manter a aparência estética como deseja. A gente estava conversando aqui que eu acho que eu estou precisando de uma sessão de ozônio-terapia. Aliás, várias, né? Para tirar aqui o estresse de conviver com a Vivi, com o Neto, com o Evernei, com o Sabi. Brincadeira, gente. São maravilhosos. Dá uma dor de cabeça, mas são maravilhosos. Mas é interessante, sim, esse tipo de tratamento, porque as pessoas têm opções de tratar a saúde e também de estética. A ozônio-terapia vem aí com tudo e cada vez mais explorando o mercado, cada vez mais se especializando. Mas é importante, sim, você ter esse tratamento com um profissional especializado, em clínicas especializadas, porque tem riscos, né? Se você for em um local que não tem essa estrutura adequada, pode ter algum problema.